Oi gente, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês nesse vídeo eu preparando um feijão que a gente aqui do interior conhecemos como feijão da roça feijão adubado, que é aquele feijão que tem fato, tem jabá, tem verdura, calapresa, muitas coisas dentro e isso tudo vamos preparar no fogão a lenha, no fogão que nós improvisamos, mas que deu super certo espero que vocês gostem, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo deixar aquele like, seu comentário, compartilhar e vamos para o vídeo hoje vou preparar aquele feijão da roça, ó, tocinho, fato salgado, ó coração peijão, passarinha, bucha, tripa o nome desse que eu esqueci? coalheira hã? coalheira pois é, escolha tudo do fato aí, bofe passarinha, por favor passarinha aí vou colocar ainda a calabresa do osso do patinho osso do patinho jabá tem um feijão da roça mesmo, bem caprichado vamos agora cortar, escaldar tudo a calabresa jabá jabá aí depois vamos colocar a verdura eu vou mostrando para vocês tudo cortadinho lavar e botar para escaldar agora está aqui escaldando vou escaldar umas três águas bom mesmo seria fazer de um dia para o outro, porque aí coloca de molho mas aqui no caso, como foi feito agora mesmo, do mesmo dia, aí vou escaldar umas três águas aí, improvisamos o fogo, o fogão a leia, para cozinhar o feijão, né, fogo improvisado aqui, vamos lá cozinhar a nossa delícia e as carnes já está aqui na última água, né, coloquei aqui no fogão a gás, para escaldar, mas aí ele já vai cozinhar lá no fogo a lenha então, gente, resolvi mudar aqui para o fogo a lenha, porque é mais rápido, né, está demorando olha o fogo como está potente nada melhor que cozinhar no fogo a lenha rápido e a comida fica saborosa gente, vocês sabem o que é isso? muitos vão saber, né isso aqui se chama machixe de gringo hoje eu vi, lembrei muito da minha avó, né, que plantava lá na roça ela gostava muito desse machixe aí então comprei, já que vou fazer esse feijão da roça aí eu vou pôr esse machixe de gringo também ele é muito bom hoje a comida é inspirada na minha avózinha porque esse tipo de feijão era o que ela fazia todos amavam e ainda, né, comia com bastante pimenta comia de mão, com farinha de mão é isso aí Deus tem no céu que eu amo muito Deus minha avózinha e continuando, né eu vou usar esse feijão feijão preto esse feijão aqui, ó com desse jeito que vamos fazer, né com o fato e tudo dele fica muito bom também então, é ele que eu vou usar então, gente já escaldei agora vou botar o feijão aqui que tá me ajudando meu marido aqui que eu tô filmando, né aqui o feijão agora agora vamos colocar água ó o fogo como tá potente só esperando colocar mais um pouco de água aí agora colocamos aqui pronto deixar cozinhar depois eu mostro mais pra vocês então, gente essas é as verduras que eu vou usar cenoura abóbora beterrada batatinha gelo machixe machixe de gringo quiabo chuchu então vou usar tudo isso aí todas as verduras vou colocar no feijão olha aí olha aí gente como é que está o ferro eita tá todo vapor aqui ó o gãozinho muito bom não improviso mas tá massa ó panela na estante tá bom e agora vou agora eu vou descascar as verduras pra deixar já preparadinha pra na hora certa colocar agora eu vou descascar aqui a verdura pra na hora que tiver bom ali pra colocar dentro então gente coloquei a verdura com cheiro com cheiro donado aqui cheiro bom 10 minutinhos é de 10 minutinhos tá bom agora eu vou fazer o tempero agora eu vou fazer o tempero do feijão cebola alho é colocar coentra e cebolinha e um pouquinho de sal que vai precisar o arrozinho pronto na estante nós vamos comer recheando aqui o tempero alho cebola com sal o tempero o tempero o tempero o tempero coentro e a cebolinha, coentro e a cebolinha. Agora já está pronto, vamos tirar do fogo para comer. Oi gente, agora é hora de comer. Feijão, arroz e aqui eu coloquei a carne e as verduras. Estamos aqui no quintal e vamos lá, ver se está gostoso. Suspense. Agora vou botar uma farinha. Porque esse feijão, essa farinha não dá. Olho, pimenta e eu não estou comendo aqui sozinha não. Uma turminha aqui, mas não quer aparecer. Olha o pratinho de um aqui já aparecendo. Não, não, não. Gilo, marchinho, quiabo. E aí a gente mistura tudo. Muito bom Muito bom mesmo Muito bom Muito bom Então gente, vou ficar por aqui Não se esqueça de se inscrever no meu canal Deixar o like, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo Beijo Tchau, até o próximo vídeo Tchau